E aí galerinha, hoje eu vou ensinar aqui 4 truques aqui pra você economizar bateria aí, aposto eu que vocês vão ver um resultado aí impressionante, ok? 4 dicas, ok? A primeira dica galera vai tá aqui no Facebook, eu não sei se serve pro Facebook Lite, Lite não sei como é que se fala, é esse truque que tá aqui escondido, você vem em configurações descem pra baixo, vai em configurações e privacidade pronto aí galera, vocês podem ver que aqui onde eu tô com o dedo aqui triscado, vocês não estão vendo aí aqui está economizador de bateria, economizador de bateria, olha, tô viajando economizador de dados galera deixa eu apertar aqui pra vocês verem aqui eu já tô ativo galera, desde quando eu instalei esse Facebook eu tinha problemas, não problemas que o Facebook travava, ok? eu tinha problemas assim que ele é, a tela dele quando ficava o Facebook ele ficava rodando em segundo plano ele consumia muito, muita bateria assim eu botava pra carregar e tinha muitos aplicativos em segundo plano, aí quando eu ia carregar o celular, eu tinha que desligar o celular pra poder carregar porque o Facebook, o Messenger, o Google Chrome, o YouTube eles, se você deixar eles em segundo plano eles vão consumir muita bateria, cara eu não recomendo, recomendo que vocês venham aqui e fecha tudo aqui então galera, vocês veem, isso aqui vai estar desativado pra vocês certo? vocês ativam eu não vou desativar e ativar porque eu já ativei e... o segundo truque é aqui mesmo no Message no Message você vai ver que você não vai precisar mais é... instalar o Message Leite você vai ver que a diferença vai ser melhor, galera chega de usar o Facebook Leite é bom, é... economiza, mas você sabe que o Facebook o Facebook original tem uma vantagem, né? que... sei lá, eu acho que é melhor qualidade das fotos tudo, galera, assim aí aqui, galera vocês vão ver aqui em cima onde tem esse nome aqui bate-papo e aqui tem sua foto creio eu que algumas pessoas que tiveram assistindo esse vídeo é... o Message de vocês não vai estar atualizado aí vocês cliquem no perfil de vocês aí do... pode ser que a gente esteja aqui, ó pro lado, ok? deixa eu voltar aqui cliquem no perfil de vocês é... sim, aí eu fiz um vídeo aí passado como deixar o... é... o MCG Black não sei se alguém já sabe, né? tá aí, ó deixei igualzinho deixei preto mas essa coisa escura assim eu gosto mais de usar à noite aí, galera o truque é... de economizar dados tá aqui, ó então aqui você vai economizar dados ainda mais vai economizar bateria que é... que é uma coisa muito boa entende? é... chega de baixar... chega de baixar aplicativos antivírus essas coisas aí, galera não precisa, galera por que não precisa? porque o celular da gente já vem com antivírus é... o Play Protect eu acho que se fala assim ele está disponível na Play Store é só você ir lá e ativar tudo certinho não precisa baixar aplicativo nada o Google quando você compra o celular o Google já oferece o aplicativo oficial para você não ter esse tipo de problemas aí, então, galera vamos voltando aqui aí, vocês vão ver que aqui tem economizador de dados ok? aí, ó já está ativo, galera porque já faz muito tempo que eu já uso essa função que é assim eu tenho um J1, galera que ele... é... ele consumiu muita bateria entendeu? eu pesquisar muito vídeo no YouTube muita coisa em nada em nada tem que baixar aquele Facebook que era transparente não sei o que é ali é bom, galera mas só que tem muita propaganda é... você tem que atualizar o software quando para tem que ir para sites já aqui não o original você... o original você já baixa mesmo oficial da Google Play Store pronto, galera e a terceira dica vai estar aqui na... no Google Chrome ok? cliquem aí estava aqui no site venham em... vendo esses três pontinhos aqui venham em configurações esperem como se ela está... está meio lento é, cara esse celular está lento demais, cara lento demais, cara então, galera porque assim eu vou dizer uma coisa para vocês porque eu não estou usando mais intros no canal no meu canal porque? porque assim é... eu acho assim que não precisa, cara porque eu soube muito tempo e... eu mesmo assim quando eu vou assistir algum vídeo de alguma pessoa eu não me sinto bem assistindo a abertura eu gosto de ir logo direto para o assunto eu quero que eu gosto de um vídeo assim que seja bem explicado eu não sei se eu explico muito bem para vocês mas eu eu dou o meu melhor que é para vocês para vocês entenderem ok? aí como você entrou aqui em configurações aqui vai ter economia de dados que... isso significa economia de dados economia de bateria tudo aqui, ó vocês podem ver que aqui está consumindo 4 megas de dados, galera é só você vir aqui, ó é definir pronto isso aqui, galera é quando você é... entra no Google pesquisa com o trabalho aí seu da escola tal você às vezes não fecha a alba aí fica tudo salvo aqui entendeu? isso representa para quando você for entrar nesse mesmo site ele ir mais rápido ok? e a quarta dica, galera é no Google aplicativos do Google é... vamos pesquisar aqui, então não estou vendo aqui Google ah, celular vamos lá então, galera aqui aplicativo do Google galera, é muito simples eu não acho assim que o Google é... ele consome muita bateria mas depois que eu tive essas 4 funções no meu celular é... o meu celular teve... teve uma duração uma duração de bateria não muita mas melhorou bastante não vamos dizer que melhorou 50% é... aí vocês comentam aí nos comentários para você ver o resultado ok? aí vocês vejam aqui nesses... mais aqui nesses 3 pontinhos é... venham em... deixa eu ver deixa eu me lembrar aqui configurações é... vamos lá pronto galera desculpem aí porque meu gravador de tela aqui acabou saindo aqui mas eu voltei ok? então galera voltando aqui ao vídeo é... vocês é... deixa eu voltar aqui né de novo não sei se vocês prestaram muita atenção aí vocês entram no Google ele entra em configurações e entra em geral galera primeiro vai ser sempre o primeiro então galera aqui tem várias opções velho eu posso trazer outros vídeos porque aqui tem muitas é... muitas explicações tem como você tirar anúncios do YouTube por um tempo no... se passar um tempo sem ter anúncios no YouTube isso é bem legal é... eu posso trazer em outros vídeos pra vocês ok? aí galera vai ter essa opção aqui economia de dados para ajudar as... para ajudar a economizar dados entendeu? então galera essas quatro opções que eu dei pra vocês aqui é... primeiro do Facebook depois do Message depois do Google Chrome e depois do aplicativo do Google então galera essas quatro opções vai lhe dar vai dar uma economia cara uma economia bastante velho tu é louco antes galera eu vou dizer pra vocês antes eu não podia assistir um filme na Netflix ou então no YouTube e 1080p que... é... que uma celular não é... 2K 4K é só Full HD é só eu não consegui assistir é... um vídeo assim em 1080p não não porque não porque a internet daqui em casa não aguentasse era porque quanto mais qualidade você coloca nos vídeos quanto mais você assiste com mais qualidade é... vai consumindo mais bateria não é só sua internet que vai sofrer que vai ter que aguentar esse processo isso é muito simples cara ali eu só assisti em 720p 480p mas agora galera depois que eu tiver essas 4 opções eu posso assistir tudo em Full HD tudo em jogos tipo aqui eu vou mostrar pra vocês eu gosto sempre de mostrar galera aqui o GTA San Andres eu não conseguia jogar o GTA San Andres por uma hora que comia média é... 25% de bateria e agora já não consome mais tudo isso consome uns 10% em uma hora tudo eu jogando galera com as... com o meu celular não aguenta jogar é... rodar o GTA San Andres com o grafo no máximo eu deixo no médio aí eu jogo 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 galera depois qual tiver essas funções o facebook mesmo com essas com essa função que que eu disse pra vocês aqui ó ele roda de boa galera eu só não vou passar pra baixo mas não dá direitos atorais ok mas o meu facebook roda normal o meu celular é um motor G5S é... vai rodar galera em todos os aplicativos se você fizer do mesmo jeito que eu expliquei aí tudo direitinho vai dar tudo certo ok é galera esse foi o vídeo eu passei algum tempo aí sem postar vídeos aí beleza mas eu vou começar de novo ok se você gostou aí deixe seu like aí se você gostou né óbvio compartilha se esse vídeo se esse vídeo é se esse vídeo te ajudou se você tava com problemas e esse conteúdo que eu trouxe é... ajudou vocês compartilha cara ajuda aquele seu amigo que tá com esse problema que... tá com problema quase desse tipo galera ajudem ele é... se você tava com problemas esse conteúdo que eu trouxe pra vocês aqui resolveu o problema de vocês é... deixa aqui no comentário que eu posso trazer mais coisas se você tem alguma dúvida é... ah eu não sei eu não consigo fazer isso é... eu não consigo fazer aquilo deixa nos comentários que eu posso que eu posso lhe ajudar dependendo do problema ok e é... isso foi o vídeo espero que vocês tenham gostado fui fiquem com Deus beleza